A importação brasileira vive dias de transformação. De 2013 para cá, vivemos inúmeras mudanças que resultou no projeto de simplificação e reformulação das importações brasileiras. Criamos um portal único, implementamos a DUI e em 2018 começamos a testar a DUIMP, que é a proposta do governo federal para implementar um novo processo de importação. Mas por que a DUIMP é tão transformadora que vai modificar tudo que conhecemos até agora? É sobre isso que a gente vai falar neste conteúdo. O portal único de comércio exterior nasceu após a assinatura do acordo de facilitação econômica com a EMC e teve como objetivo aumentar a competitividade brasileira com redução de prazo, de custos das operações, garantindo segurança e agilidade nas importações brasileiras. Uma iniciativa ousada, nunca executada, que teve e que esteve baseada em três pilares. Integração, redesenho de processo e tecnologia de informação. A principal bandeira do portal único foi o guichê único, modelo que buscou eliminar o retrabalho, a duplicidade de informações e os custos extras gerados pela falta de compartilhamento de dados entre todos os atores envolvidos. Esta reformulação buscou estabelecer processos mais eficientes, harmonizados e integrados entre todos eles, tanto na esfera pública como privada. Foram criados, com o portal único, ferramentas com emprego de recursos tecnológicos mais modernos e eficientes, permitindo então que esses dados trafegassem em todos os intervenientes, além de unificar os 22 órgãos diretamente ligados no comércio exterior. Até 1996, para se importar no Brasil, era necessário preencher toneladas de formulários, solicitar deferimentos a órgãos arcaicos, um verdadeiro cartório, esperar pela boa vontade deles. Isso valia para qualquer produto, desde o parafuso até o foguete. Nada escapava aos olhos dos guardiões. O preenchimento desses documentos exigia um controle rígido por parte do empresariado brasileiro, que criou um exército de especialistas em guias de importação. Em 1997, então, experimentamos a mudança com a criação do Syscomex Importação, e que trouxe uma completa e total eliminação de formulários. Isso aconteceu em janeiro de 1997. O objetivo do Syscomex foi o de promover a integração no comércio exterior, criando um fluxo único de informação. Foi projetado para ser um instrumento pela qual a legislação do comércio exterior seria executada. Todas as medidas administrativas incidentes na importação seriam feitas, então, e implementadas por dentro do Syscomex. Esse sistema foi pioneiro no mundo, com controle administrativo, aduaneiro e de operações do comércio exterior. De 1997 a 2012, o Brasil manteve esse sistema, que estava desatualizado, instalado localmente, que permitia gerenciar as importações, mas não tinha nenhuma ferramenta de gestão e conferência. Mas que ainda trouxe modernização a tudo que conhecíamos 20 anos atrás. Em 2012, o Syscomex se modernizou e passamos, então, a conhecer o Syscomex Web, ferramenta apresentada pela internet que exigia a certificação digital para acesso. Em 2013, então, assinamos o acordo com a OMC e buscamos proporcionar transparência nas relações entre governos e operadores. E, com isso, reduziu os impactos burocráticos. De 1992 até o começo dessa década, o comércio exterior brasileiro cresceu, se diversificou, aumentou significativamente a demanda pela atuação dos diferentes órgãos brasileiros. Porém, esse aumento não foi suportado pelos Syscomex e pelo modelo antigo de importação, que foi criado numa época de baixo avanço tecnológico, com vários sistemas paralelos a controles informatizados, e, com isso, gerava a necessidade de prestação redundante de informação pelos importadores brasileiros. Foi, então, que o governo federal lançou o projeto Novo Processo de Importação, um desdobramento do Portal Único lançado em 2014. O Novo Processo de Importação foi a revisão geral dos processos de importação vigente, passando pela construção de módulos no Portal Único, reduzindo ou eliminando a burocracia existente, em busca do aumento da eficiência e da celeridade. A do INPE é um documento eletrônico que serve de base para o novo processo de importação e reúne informações de natureza aduaneira, administrativa, comercial, financeira, tributária e fiscal. Ela vai substituir a Declaração de Importação, a Declaração Simplificada de Importação e a Licença de Importação. A do INPE trará às importações brasileiras ganhos de segurança, simplificação e eficiência, o que ajuda a aumentar a competitividade dos negócios externos. Ela vai garantir a segurança e agilidade das importações mediante a coordenação entre os órgãos do governo, facilitando o compartilhamento e evitando a prestação de informações duplicadas. E quais são, então, os impactos trazidos pelo novo processo de importação? A do INPE tem gerado muitas expectativas com os importadores brasileiros, que acreditam não apenas no sistema, mas também na reformulação e harmonização das práticas usuárias por parte dos órgãos brasileiros. Além de ser uma nova ferramenta, um sistema totalmente remodelado e redesenhado, do ponto de vista tecnológico, a do INPE vai trazer inovações nunca antes vistas. Abaixo, a gente vai listar aqui, nesse conteúdo, os três pontos mais relevantes trazidos pelo novo processo de importação. O primeiro deles é o guichê único. A importação brasileira é amparada por 15 órgãos anuentes, que têm atuação direta e indireta na importação brasileira. Desde a implantação do Syscomex em 97, cada órgão criou a sua própria ferramenta de controle de anuência e passou a exigir que os importadores se adequassem a essas práticas. O guichê único é um sistema de tecnologia de informação que permite encaminhar documentos, dados e informações às autoridades governamentais para os processos de importação e, com isso, trazendo um mecanismo acessível pela internet. Essa abordagem para o desenvolvimento de soluções de comércio exterior tem preponderado em todo o mundo, já sendo amplamente considerada como medida de facilitação essencial ao comércio exterior. Países como Chile, Singapura, Colômbia, Estados Unidos, Indonésia, México, Reino Unido, Tailândia, já possuem projetos semelhantes e implantados. O segundo passo é o licenciamento para vários embargos. O Brasil adota o sistema de licenciamento nas importações. A competência de administrar e expedir licença é da SESEC, Secretaria de Comércio Exterior. Para alguns produtos de controle administrativo específico, a SESEC delega a competência para diversos órgãos anuentes, que têm entre as suas atribuições a função de analisar esses pedidos respeitando as respectivas competências. Tais órgãos atuam na anuência das importações de produtos ou de operações e poderá haver atuação simultânea para vários órgãos numa mesma LI. São 15 órgãos intervinientes anuentes na importação, como Anvisa, Mapa, Ibama, Inmetro, ANP, dentre outros. E a grande inovação do novo processo de importação é a utilização do mesmo licenciamento para mais de uma LI, ou então a chamada licença de importação guarda-chuva. A partir de agora vai ser possível solicitar um único licenciamento chamado de LPCO para vários embarques futuros repetidos, desde que sejam embarques regulares e com características semelhantes. Ou seja, deixou de ser para o produto e passa a ser para a operação. E o terceiro e último impacto nesse novo processo é o catálogo de produto. Para mim, é a inovação mais importante de todo o novo processo de importação. Por quê? A identificação correta do produto é o ponto mais sensível em toda a cadeia logística de comércio exterior. Na atualidade, o principal meio disponível para o detalhamento das informações sobre a natureza dos produtos importados está em campo de livre preenchimento nas declarações aduaneiras, o que não são padronizados e cuja qualidade da descrição é comprometida. O catálogo de produtos vai servir para o preenchimento da Duimp e vai proporcionar a centralização e a integração das informações, trazendo celeridade aos processos, rastreabilidade, manutenção de um histórico confiável e gestão de risco, e que vai garantir que os cadastros não sejam manipulados e alterados a qualquer momento por qualquer pessoa que atue no comércio exterior. Esses são apenas algumas das principais mudanças em curso e que em breve vão estar disponíveis para todos os importadores. É bem verdade que os prazos já foram alterados algumas vezes e hoje ninguém consegue gravar quando é que a Duimp vai ser obrigatória para todos. Mas ninguém duvida que a sua implementação vai acelerar o desenvolvimento dos negócios internacionais. em busca do aumento da eficiência e celeridade. O acordo firmado com a OMC é para tornar o comércio exterior brasileiro mais ágil, simples, moderno e menos custoso. Algo essencial para aumentar a competitividade. Ok? Era isso que eu tinha para te dizer nesse conteúdo. Espero que você tenha gostado e que eu possa ter lhe ajudado nesses poucos minutos que falamos. Se tudo que eu disse faz sentido para você, espalhe essa mensagem nas suas redes. Leve o meu conteúdo para outras pessoas que querem importar. E se precisar de apoio, me inscreva. Entre em www.comexblog.com.br Preencha o formulário que eu vou te responder. Eu vou te ajudar. Um grande abraço e até um próximo conteúdo. Até mais! Um grande abraço e até um próximo conteúdo. 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 Obrigado.